Música A gente está aqui na propriedade do Valdezin, aqui no Vão de Alma, em Cavalcante e a ideia é que vai ser um sistema agroflorestal com foco em espécies do cerrado, espécies rústicas vai ser um sistema sem irrigação, que a comunidade já planta muito gergelim, melancia e a gente vai dar um foco nessas espécies vamos fazer aqui um trabalho com espécies também adaptadas às condições rústicas a gente vai introduzir linhas de capim para produzir matéria orgânica e a ideia vai ser também fazer o beneficiamento desses produtos e trazer uma fonte de renda aqui para a comunidade, né Valdezin? É E aqui o Valdezin, ele tem uma casa aqui do lado também, daqui a pouco vai estar construindo a gente vai cercar que hoje a propriedade tem a produção de gado aqui também então a gente futuramente vai pensar num sistema para trazer também a alimentação para os animais e conta um pouco Valdezin, como que é a vida aqui na comunidade? É, a vida aqui na comunidade Calunga é fraca, não é forte então o povo aí, Valdezin, agradeço a você muito que veio de estar me ajudando muito e eu fico muito feliz, nós precisamos de mais benefícios que você está me ajudando e aqui, o lugar aqui não é forte, é fraco, mas eu agradeço muito que você está me ajudando muito fazer aqui meu benefício e trazer muita comida para aqui aqui a gente está num contexto, né, de cerrado, uma vegetação nativa, tem muito jatobá a gente vê Gonçalo, Piqui, Caju, tem Xixá, então a gente vai selecionar essas espécies aqui já da região, que já estão adaptadas, fazer coleta de semente, trazer também semente de fora o solo aqui é um solo bem arenoso, né, um solo com características, uma cor mais clara então o primeiro momento a gente vai trabalhar com a matéria orgânica, trazer bastante cobertura de solo e trazer vegetação, né, vida para o local, para que a gente consiga ter uma camada já de cobertura de solo para trazer minhoca, trazer tatu-bola, trazer besourinho e aí isso aí começar a melhorar as condições biológicas e físicas do solo Música 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 Música